Olá, Olá, estamos já em clima de Natal aqui no nosso canal, veja que lindas as nossas luminárias feitas de caixas de leite, isso mesmo. Eu acredito que você vai gostar muito desse projeto, então vamos para o passo a passo. Tomamos as medidas da nossa caixa de leite dos quatro lados para cortar as nossas janelinhas, depois, então, cortamos e vamos para as medidas da nossa base. Vamos fazer dois recortes, mais alguns outros aqui de papelão, para ir elaborando a nossa luminária. Começamos a colar cada parte da nossa luminária. Eu estou colocando essa aqui só para dar um suporte, para ela ficar mais firme na hora de colar a parte de cima, a cúpula. Tudo isso com a pistola de silicona. Eu tenho aí já três recortes aqui, vou colar um no outro. Se você quiser, eu vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo. E vamos assim, rapidamente, colando todas as partes dos recortes de papelão. Na parte de cima também. Deixei dois centímetros de diferença para poder criar essa parte de cima bem parecida com as luminárias de metal. Devemos nos assegurar que todos os cantinhos estejam bem colados. Na parte de baixo e cada lado. Esse aqui é tipo um triângulo, só que eu cortei a parte de cima para dar esse formato. Quero te lembrar que toda a lista de materiais eu vou deixar escrita na descrição do nosso vídeo. Para a parte de cima, vamos tomar a medida desse quadradinho aqui. E sim, tomamos a medida e recortamos. E assim agora, então, vamos colar a parte de cima. Tenho mais uma dica aqui para você. Eu usei na minha luminária a parte de cima da vassoura, aquele ganchinho que tinha estragado. Mas aqui eu vou colar essa tampinha de desodorante, tá? Fica bem bonitinho também. Vamos começar agora com a colagem do papel que vai trazer, vai dar firmeza ao nosso trabalho. Vamos usar cola branca diluída em um pouco de água. E você pode usar qualquer tipo de papel, jornal, revista, papel de caderno, etc. Colocamos cola, passamos cola no nosso trabalho e por cima os pedacinhos, os recortes de papel. Sim, em toda a peça. E nos ajudando com a tesourinha nos cantinhos que são de repente mais complicados, cortando pedaços menores. O importante é que toda a peça ela esteja papietada. Essa técnica é chamada de papietagem. E dessa maneira, então, em todos os lados, sim, até no pedacinho de plástico, em toda, em toda ela. Vamos esperar secar bem. Eu já tenho a minha aqui já bem mais adiantada, completamente seca. Ela fica muito firme. Sim, tá vendo esse pedacinho do que eu falei? É esse aqui. A parte de cima deixei assim para poder segurar. Vou fazer a mistura aqui de amido de milho, cola, cola branca, um pouquinho de água. Vou colocar também um pouquinho de tinta PVA branca. Só para você ver que ela fica, você pode usar essa mistura em qualquer outro tipo de trabalho com papietagem. A verdade é que eu não tenho aqui massa acrílica em casa, não tenho gesso. Se eu tivesse gesso, misturava com um pouquinho de água e cola. Se tivesse massa acrílica, ia diluir um pouquinho com água e passar por cima da papietagem. Mas, como não tenho, estou fazendo essa mistura e vai dar certo. Isso aqui é para poder dar um melhor acabamento ao nosso trabalho. Sim, porque ele fica bem rústico, né? Depois da colagem do papel. E passamos assim facilmente com pincel. Até na parte de cima de plástico ela vai segurar bem. E vai nos dar um acabamento muito melhor. Depois de duas passadas, deixamos secar. Eu tenho aqui a minha já bem seca. E vamos usar uma lixa bem fina para passar por cima dessa mistura que já está bem seca. Vamos lixar bem. Já estamos dando acabamento ao nosso trabalho. Quero te lembrar que todos os materiais estão na descrição do vídeo. Agora vamos para a parte da pintura. Vou usar essa tinta aqui. Pode ser marrom ou preto. Se você tiver também vai ficar muito bonito. Se você está gostando da ideia, dessa dica tão bacana de reciclar caixinhas de leite. Curta o nosso vídeo. Dá um like para mim. E se quiser pode compartilhar essa ideia também. Terminamos e deixamos secar bem. E vou usar esses plásticos aqui de embalagens para poder imitar os vidros. E deixar um espaço para colocar a vela. Eu vou fazer um acabamento aqui. Vou patinar a minha luminária. Estou usando uma pátina cera. Está na descrição do vídeo. A cor que eu estou usando aqui. É um cobre. Muito bonito. Vou passar simplesmente assim com o dedo. A quantidade que você quer. Assim eu quero dar essa impressão de metal. Acho que vai ficar muito bonito. Eu comprei esses arranjos aqui. E vamos usá-los para decorar a nossa luminária. Você pode usar até de repente arranjos do ano passado. De outros anos. E vamos recortando. E isso aqui é bem simples. E de acordo ao seu gosto. Realmente a nossa luminária está ficando muito, muito linda. Agora é só colocar a velinha. E pronto. Ela está muito, muito linda. Espero que você tenha gostado muito desse projeto de reciclagem. Comigo será até a próxima. E desfrute das fotos. Tchau, tchau.